Música Mas nós vamos usar a garrafa PET Materiais que normalmente são jogados fora estão sendo utilizados em oficinas de robótica pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação A atividade envolve estudantes de escolas de Alagoas A intenção é envolver crianças e jovens em ações que despertem o interesse pela pesquisa, a criatividade e a consciência ecológica O que você já aprendeu nessas oficinas de robótica? Elas não falam só de robótica, elas falam sobre muitas coisas manuais como criação de outros objetos como coisas recicláveis e também coisas que não são utilizadas no dia a dia Esse material reciclável, de que forma vocês podem ajudar a natureza, o meio ambiente? Nós podemos pegar, por exemplo, uma latinha e fazer um robô que fica... Em movimento? Isso Se não usasse esse material reciclável, ele iria para onde? O que aconteceria com a natureza? A natureza iria aos poucos e aos poucos se desgastando Ia poluir? Isso, ia poluir sim, e muito As oficinas estão disponíveis para crianças a partir de 6 anos de idade A ideia é fazer com que o estudante construa um protótipo robótico, o chamado carro-robô usando resíduos sólidos reutilizáveis Isso desperta o interesse do jovem para a pesquisa científica e para a educação inovadora Nós estamos aqui com a oficina de robótica, nós estamos com cinemação, vamos ensinar as crianças O princípio também do cinema, a fazer um projetor de cinema usando o celular, apenas o celular, com imagem de 50 polegadas e vai ser show Hoje aqui a gente vai ter muito conhecimento, muita ciência e muita tecnologia É algo muito importante, ver que esses alunos se encantam em saber que eles são, produzem, eles conseguem ter o raciocínio lógico e trabalhar manuseando e fazendo essas atividades Então assim, nós não queremos só iniciar nesse momento, mas cada vez mais fazer com que aguce esse gosto deles em interagir, em trabalhar, em descobrir o potencial que eles têm Música Música Música